Olá pessoal, bem-vindos ao canal Programas Sociais, mais um vídeo interativo aqui pra você. Hoje é dia 2 do 10 e eu trago notícias sobre a margem de 5%. Você que está esperando aí por tanto tempo, nós temos então essa atualização, essa informação nova. Assista o vídeo até o final que você vai entender tudo o que acontece aí com a margem dos 5%, tá? Novidade pra você, vem comigo, aproveite aí para se inscrever no canal, deixar seus comentários e compartilhar nossos vídeos aí em redes sociais. Bom pessoal, nós temos então um aumento no crédito consignado. O presidente Jair Bolsonaro, ele aumenta a margem de crédito consignado pra você que é beneficiário e pensionista do INSS durante o período de pandemia. Então, nós temos a medida provisória 1006, onde ela atribui aí, ela ganha força de lei e altera o artigo 1º, né? Essa medida provisória, ela vai até dia 31 de dezembro de 2020, tá? Então, agora será considerado aí o aumento de 40%, nos quais 5% serão destinados aí para cartão de crédito ou com finalidade de saque por meio de cartão de crédito, tá? Então, gente, agora nós temos 35% mais 5% no cartão de crédito, certo? Lembrando que essa alteração já está publicada aqui no Diário Oficial da União. Nós temos essa publicação já hoje, é dia 2 do 10 de 2020, foi publicada hoje, já está valendo, tá? Essa medida provisória, ela irá para o Congresso para ser votada para virar lei, né? Eles vão decidir se realmente isso vira lei ou não. E outra coisa, nós temos a publicação, se você pegar o seu aplicativo Meu INSS e entrar, ainda não consta a alteração. Você vai ver que está tudo como era anteriormente, né? Então, a margem continua a antiga, isso porque a data prévia ainda não atualizou o sistema do INSS. Então, não adianta você ir até a agência para tentar fazer aí o empréstimo consignado, tá? Espere aí a data prévia atualizar os dados, aí você vai entrar lá dentro do aplicativo Meu INSS e aí você verá as atualizações que serão feitas dentro do sistema, ok? Aí sim você pode procurar a sua instituição financeira para aí aproveitar o máximo do crédito consignado. Muita atenção na hora de fazer o crédito, né? Use o dinheiro com cautela. Então, nós temos essa alteração aí no crédito consignado. Canal, programas sociais trazendo essa boa notícia para vocês. Aproveite para compartilhar nossos vídeos, né? E deixar seus comentários que é muito importante, tá? Estou indo embora. Obrigado a todos. Eu peço a vocês aí que compartilhem o vídeo, gente. Não deixem de compartilhar os vídeos aí que a gente está aqui fazendo, trabalhando duro para trazer notícias para vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.